Qual é a importância para uma empresa como a Stefanini participar da delegação brasileira da SEBIT 2012? Primeiro, para nós é muito importante a própria Apex, a Sofitex, o governo em geral está apoiando esse tipo de iniciativa. Para nós é bastante interessante. Para a Stefanini em particular, como nós já temos uma grande operação na Europa em 12 países, incluindo a Alemanha, para nós sempre é um grande reforço de marca da marca Stefanini. Então, para nós sempre é uma oportunidade de negócios. O Brasil ser país parceiro do evento esse ano, já que a SEBIT é considerada o maior evento de tique no mundo, o que muda em potencial de negócios, em oportunidades, na sua opinião? Na verdade, para nós, você não fecha nenhum negócio em nenhum evento. A gente não vende hardware ou, às vezes, até um software. Mesmo software você não vende em evento. Então, o evento serve para você reforçar a marca, criar uma marca mais forte, uma imagem mais presente naquele país ou, no caso, no continente. Então, para nós, ele é um reforço da Stefanini muito importante. E agora, claro, com o destaque do Brasil, eu sempre brinco que o nome da empresa Stefanini, no sobrenome, é Brasil. Então, se o sobrenome vai estar se reforçando, para nós também, indiretamente, é um outro apoio adicional. A presidenta Dilma vai estar na abertura do evento. É uma oportunidade para o setor de tique levar as suas questões, os seus problemas ao governo. Qual é, hoje, o principal entrave para que o setor de tique consiga aparecer mais no mercado externo? Eu acho que o Brasil tem uma série de entraves, mas, ao longo do tempo, ele vem resolvendo esses entraves. Um deles era a questão da marca Brasil. Eu acho que o Brasil, hoje, conseguiu ter uma marca forte no cenário internacional e, agora, começa a construir uma marca forte em tecnologia, em tique. Isso já é uma ajuda muito grande e, nesse caso, a Apex, ela tem um papel muito importante. No caso de mercado, continuando tanto o mercado internacional como o mercado nacional, nós temos uma questão de custos em cargos trabalhistas, que ele vem sendo resolvido. A gente teve uma recente lei da desoneração fiscal. Isso também vai reforçar, também, o setor, até na formalização de novos empregos, vamos dizer assim, CLTs. Então, isso também é um reforço adicional. Outro ponto que, aí, a gente tem que, nós, como empresas, procurar driblar, seria a questão de você agregar mais valor na sua oferta, porque, à medida que o país vai ficando mais rico ou menos pobre, isso é um bom problema, obviamente, os salários vão subindo e a sua oferta fica mais cara. Então, você tem que ter uma forma de contornar esse problema, na nossa visão, é agregando mais valor. Ou seja, nós temos uma série de problemas e entraves que, aos poucos, gradativamente, a gente vem reforçando. E, para mim, eu tenho contato com a presidente Dilma, tanto no CEO Fórum Brasil e Estados Unidos, e, claramente, a presidenta é muito focada em inovação, em tecnologia e vem dando claro apoio ao nosso setor. É uma grande oportunidade para o nosso setor dar um grande salto nesses próximos três anos. Você colocou a questão da inovação. Realmente, inovação tem sido prioridade. Inovar no Brasil é muito complicado. Outras empresas falam da questão de financiamento. Qual é, na sua opinião, o grande problema hoje para se inovar? Quando a gente cai naquela mesma linha, tanto que a gente falou em tecnologia, a inovação seria na mesma linha. Nós temos uma série de entraves. Um deles é que a gente tem pouco apoio financeiro em termos de investimento inicial. Nós não temos aqui o famoso Angel, que tem muito nos Estados Unidos. Mas isso também está mudando ao longo do tempo. Claramente, o governo vem avaliando uma série de medidas para incentivar a inovação. Isso é claro. Segundo, já existem alguns tipos de investidores. Eu diria que é outro problema que nós estamos resolvendo gradativamente. Então, eu entendo que inovação é outra grande oportunidade para o país. E eu acredito que o país vai poder dar um salto nos próximos três a cinco anos. A Stefanini já tem um processo de internacionalização. Mas muitas empresas que estão na delegação brasileira estão indo a SEBIT para começar essa jornada de vender os seus produtos lá fora. Quais são as dicas que você poderia passar para essas empresas que estão olhando o mercado externo, mas, ao mesmo tempo, também não querem deixar de atender a essa forte demanda do mercado interno? É difícil falar isso. Eu vou tentar. Primeiro, precisa tomar um pouco de cuidado. Na medida que você cria, você dispersa energia, tentando trabalhar no mercado externo, você pode enfraquecer a sua posição interna. Então, eu diria assim, por quê? Primeiro, o mercado externo para trabalhar é um mercado diferente do brasileiro, exige um período de maturação longo, o retorno é longo, o período de aprendizado também é longo. Então, a empresa tem que estar relativamente madura, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista estrutural, para que ela possa estar à altura dos desafios no exterior. Dentro dessas condições, eu sempre incentivo a todos a se aventurar, entre aspas, a enfrentar esse desafio do exterior de maneira gradativa. Mas é muito importante que essa retaguarda, do ponto de vista estrutura financeira, esteja bem equacionada antes de você dar outros saltos. Senão, você pode ter dificuldade e ter que voltar atrás e perder até a sua base aqui no Brasil. O mundo está mudando. A venda de software e a venda de serviços também está mudando. O surgimento de software como serviço, o surgimento da própria nuvem. Como é que vocês enxergam esse momento para o setor de tique aqui no Brasil? O que isso pode gerar? O Brasil já está no sexto lugar no ranking mundial. Esse tipo de modelo de comercialização abre fronteira ou não? O mundo, cada vez mais, a velocidade de mudança dos negócios é cada vez mais acelerada. E tecnologia, em geral, eu chamo que ela está, vamos dizer assim, no olho do furacão, no centro desse processo. O Brasil tem algumas oportunidades estratégicas. O brasileiro, em geral, e o profissional de tique do Brasil se enquadram nesse conceito de ser mais flexível e mais dinâmico. Inclusive, a própria população brasileira, por exemplo, para aceitar um novo produto, ela é mais flexível, ela é mais aberta a mudanças. Então, isso é um ponto favorável ao Brasil. Então, eu diria que, como cenário, se você analisar novas tecnologias, o Brasil tem grandes oportunidades em cloud computing, em software aberto, em vender soluções. Então, no caso da Stefanina, em particular, nós temos um trabalho muito forte em inovação com soluções, um processo muito forte na frente de criar realmente mais valor agregado ao cliente. E isso eu acho que o profissional híbrido brasileiro, onde ele conhece tecnologia e muitas vezes ele conhece muito bem o business, o negócio do cliente, pode ser um diferencial para o futuro. Então, eu vejo esse cenário, essas grandes mudanças favoráveis. Além disso, a gente não pode esquecer que o mundo guinou nos últimos cinco anos muito fortemente para os emergentes. E o Brasil é um dos expoentes. Então, claramente, esse é um, vamos dizer assim, é uma outra vantagem do Brasil. A questão da crise mundial, a gente percebe que a Europa vive um momento muito delicado, os Estados Unidos ainda, apesar de apresentar alguns sinais de recuperação, ainda também vivem um momento delicado. Até que ponto a crise pode ajudar o Brasil a ter mais presença no mercado externo? Eu acho que a crise já ajudou. Toda essa presença, essa marca Brasil muito mais forte já foi, com certeza, em consequência dessa crise, onde os países envolvidos se enfraqueceram e o Brasil, não só o Brasil, como os países emergentes em geral, se fortaleceram. Então, isso já é, vamos dizer, a consequência imediata da crise. O que os países emergentes, em particular o Brasil, tem que manter é esse ritmo de crescimento e de cada vez maior presença no exterior. E eu acho que até agora o Brasil tem procurado fazer a lição de casa dele, mas ainda tem um longo período, no mínimo aí, nós estamos falando de 10, 15 anos, para realmente se tornar uma potência. Eu diria que o Brasil já está na porta. O ano de 2011, o setor de tecnologia puxou o ranking de fusões e aquisições aqui no Brasil. A Stefanini foi uma empresa que foi às compras em 2011. O mercado em 2012 ainda permanece favorável para se ir às compras? Qual é a tua expectativa para este ano? Primeiro assim, por que o mercado de tecnologia, em geral, tem um elevado nível de aquisições? Porque é um mercado muito fragmentado, com uma quantidade enorme de empresas, portanto, então, o número de transações, ele é sempre elevado. Então, eu imagino que para 2012 continua o mesmo cenário. E a própria consolidação do setor, com menos empresas mais fortes, e muito longe de cartel, porque o nosso mercado é extremamente fragmentado, sem dúvida vai ajudar em todo o processo das empresas brasileiras. Então, eu diria que essa tendência de número elevado de aquisições vai continuar até pelo número elevado de empresas que tem nesse mercado. O Brasil está à porta de viver megas eventos. Nós vamos ter a Copa do Mundo, vamos ter a Olimpíada, a gente vai ter uma série e outros eventos estão vindo em função do Brasil ter sido escolhido para sediar tanto a Olimpíada como a Copa do Mundo. Até que ponto isso mexe no desenvolvimento do mercado de TIC? Eu diria, eu sempre comento assim, se você analisar o mercado de TIC, esses mega eventos, ele tem um impacto direto na parte de telecom, de comunicação. Em tecnologia, em TI, nem tanto. Mas é claro, como esses mega eventos, eles mexem com o país como um todo, nós já falamos de imagem, nós falamos de uma maior incensão no mercado internacional do Brasil, fortalecimento do país e, obviamente, TI também vai na mesma onda, vamos chamar assim. Então, eu diria que TI é beneficiado indiretamente e comunicação e telecom é beneficiado diretamente. O governo eletrônico é uma tentativa de se ter uma relação melhor, mais rápida e mais eficiente com o cidadão. O Brasil ainda tem muito por fazer nessa área. Como que a Stefanini vê os avanços, quer dizer, em termos de oportunidade de negócios e, ao mesmo tempo, a gente tem no segmento financeiro a questão da segurança da informação também, cada vez mais demandada por causa do uso da internet. Quais são essas oportunidades? Eu acho que o Brasil tem muita coisa a fazer no governo eletrônico, ele já fez muito. Isso é interessante, ele já tem uma história, tem um conhecimento e tem muito a desenvolver. A gente até tem um caso específico, o próprio Ministério das Relações Exteriores vai mostrar um grande portal que a própria Stefanini desenvolveu e vai mostrar no SEBIT. Então, assim, o Brasil tem história. Eu acho que é uma grande oportunidade, inclusive, de se tornar o governo muito mais transparente, muito mais aberto ao cidadão. Então, eu acho que é uma grande oportunidade do Brasil a se desenvolver e, por que não, se é um país de menor custo e um melhor serviço ao cidadão? Então, eu vejo com boas perspectivas, até porque a gente tem uma boa, já tem excelentes casos no nosso currículo como país. Em março, vai ser criado o Comitê Interministerial do Plano Brasil Maior, que permitiu, por exemplo, a desoneração da folha em TI. Outros setores que foram contemplados parecem que estão assim, sem saber se a medida foi boa ou não. Para o mercado de TI, a desoneração da folha veio para ficar? Nós esperamos que tenha vindo para ficar, porque, na verdade, ele procura equacionar um grande problema, que é a questão de competitividade entre as empresas. Então, como é que o setor de TI enxergou, pelo menos as grandes empresas, que é uma forma de nivelar e formalizar o mercado de trabalho? Então, a gente não pensou tanto em redução da carga de tributário, e sim de uma melhor formalização do mercado de trabalho. Talvez essa seja a grande diferença de como o TI, o mercado TIC, enxergou essa medida do governo e os demais setores. A gente não enxergou como uma redução da carga tributária, a gente enxergou como uma forma de melhorar a competitividade nos mesmos padrões. E, ao mesmo tempo, aumentar muito o mercado de trabalho. É mais ou menos a analogia que a gente faz com quando houve a desoneração de computadores. Foi um ganha-ganha, né? As empresas passaram a pagar percentualmente menos impostos, o governo arrecadou muito mais impostos em valor, porque se vendeu muito mais computadores, e o mercado consumidor ganhou muito mais, porque passou a comprar produtos confiáveis e não de contrabando. Então, é um tipo ganha-ganha. E a gente enxergou, mais ou menos, a desoneração, no caso de serviço, na mesma linha. Então, a gente entende que o mercado como um todo se fortalece, se formaliza mais o mercado de trabalho, com maior número de empregos, e é assim que é o grande ganho da medida. Talvez os outros setores não enxergaram da mesma forma. Eu evito comentar, porque eu também não conheço a fundo os outros setores. Como você disse, o Brasil está tentando fazer a lição de casa nessa área de TI. Mas nós temos grandes rivais à nossa frente. Índia, por exemplo, falando no setor de TI, a Índia está aí, a Índia investe muito. Dentro dessa lição de casa que a gente está fazendo, no curto prazo, o que você colocaria como crucial para ser tratado, para que a gente não perca mercado para outros países concorrentes nossos? Você comentou uma coisa importante, que alguns países saíram muito à frente do Brasil. A Índia é o grande destaque. Eu acho que o Brasil, eu acho que as empresas, vamos começar assim, quais seriam as medidas de curto prazo? Eu acho que as empresas têm que se definir um nicho, onde elas podem trabalhar e ser competitivas. A Stefanini procura trabalhar na questão da diversidade cultural, na questão do mesmo time zone, no mesmo fuso horário, a questão de agregar mais valor, ter um profissional que agrega mais valor, conhece o nosso business. Esse foi o diferencial que a gente procurou criar, e eu acho que as empresas devem procurar nessa linha. O segundo ponto é continuar esse esforço de divulgação da marca AITIC Brasil. Quer dizer, Brasil, uma potência também em tecnologia. Eu acho que esse é um esforço inicial que tem que ser mantido nos próximos 10 anos. O terceiro ponto é manter uma série dessas medidas do governo de desoneração tributária, a questão de inovação, todo esse conjunto de medidas também que continuem sendo implementadas. Eu acho que esses são os três grandes pontos. O quarto ponto vem adicional, aí já não é só de tecnologia, mas é como um país, se o país pretende ser um país mais aberto e se inserido no mercado internacional, seria a questão das línguas. O Brasil tem que criar uma grande força-tarefa de aprender outras línguas, e esses mega-eventos podem ser excelentes motivações para isso. Nesse ponto, a gente ainda não tem algumas iniciativas, mas não em grande porte.